Quais os motivos dos presidentes do Brasil serem caçados? No Brasil, a partir da industrialização, anos 30. Quem governar objetivando os direitos dos trabalhadores são caçados. Com exceção do presidente Lula, os governos estáveis foram os conservadores neoliberais. Mesmo assim, com exceções, Getúlio criou uma legislação protetora do trabalho ao fazer os direitos trabalhistas, a elevação do salário mínimo após ser apresentado como corrupto, deposto, porém antes praticou o suicídio. Getúlio foi apresentado à sociedade como corrupto, diante da pressão do Congresso. Se matou. Quem não governar em comum acordo com os interesses do Congresso, são expulsos do poder. Getúlio, Juscelino, Jânio Quadros, João Goularty. Todavia, Juscelino foi impedido posteriormente pelo militarismo, sendo o último caçado por um golpe militar 30 anos depois da ditadura. O próximo presidente, Tancredo Neves, não governou. Quem foi o presidente do Brasil? Um vice do PMDB, não eleito, José Sarney. Eleito presidente Fernando Collor, caçado. Também não conseguiu governar o Brasil. Novamente, um vice-presidente do PMDB, ganha o poder. Itamar Franco, com a ajuda do PSDB. Collor, julgado pelo Supremo, foi absolvido como inocente. Sua condenação pelo Congresso, por prática de corrupção. Eleito Fernando Henrique Cardoso, várias turbulências, tentativas de impeachment. Finalmente termina o governo, quando foi eleito presidente Lula. O único presidente do Brasil, que não foi ameaçado pelo Congresso. Dois mandatos. Elege a presidente Dilma. No segundo mandato, uma reação violenta do Congresso. Várias acusações. Finalmente caçada em 2016, por uma articulação de diversos partidos, sendo os principais, PMDB e PSDB. Entretanto, a presidenta Dilma não perdeu seus direitos políticos, por ser honesta. Não foi comprovado, Henrique Cimento. Assume o poder, Michael Temer. O PMDB já teve três presidentes da República. Nenhum foi eleito pelo povo. Os vices do PMDB, historicamente, terminam como presidentes. José Sarney, Itamar Franco e Temer. Muita coincidência. Entretanto, a pergunta fundamental, quais os verdadeiros motivos conflituosos dos presidentes da República do Brasil com o Congresso Nacional? É necessário uma análise crítica, de tal modo, sendo assim, melhor compreensível o impeachment da Dilma como presidenta do Brasil? Quais as verdadeiras razões do Congresso caçaram os presidentes do Brasil, quando nenhum deles foi, posteriormente, comprovado a corrupção? Dois dias após o afastamento definitivo da ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente interino Rodrigo Maia, A mudança foi publicada nesta sexta-feira, dia 2, no Diário Oficial da União. Agora, o Executivo poderá abrir crédito suplementar, sem autorização do Congresso, justamente a manobra fiscal que derrubou a presidenta Dilma. Foi só caçar a Dilma. O crime já não era mais crime, e os coxinhas com a cara entre as pernas, saudando o belo entardecer do final de semana. Esse é o Brasil, o Brasil, o Brasil da Pátria Amada. Artigo escrito pelo professor Ed Jardias de Vasconcelos.